Eu não consigo mais morar na mesma casa que a Carmen. Ah, olha, eu te entendo, viu? Mesmo? Uhum, de verdade. Olha, Gabi, eu não quero você envolvida nessa história toda, viu? Por isso eu resolvi comprar um apartamento só pra nós dois. Só vou ter que conversar com a Mariana, mas acho que não vai ter problema. A Gabriela vai vir conversar com você sobre morarem num apartamento com o Júnior. Nesta sexta, nove da noite. Seríssimo, você não pode concordar com isso de jeito nenhum. São as últimas semanas de... Chiquititas! Chiquititas!